Estamos falando diretamente no campo do americano de Vila Formosa Onde acontece a Copa Kaiser 2013 Está aqui conosco os atletas aqui do Paraíba Veja bem, esse campo vocês realmente conhecem Que teve oportunidade de jogar várias vezes aqui Isso facilita o rendimento do time? Facilita, nós já conhecemos o campo bem Então aqui já é praticamente a nossa casa Para o jogo de hoje o time está completo? Está completo, está com todo mundo Os outros jogos em que vocês tiveram boas atuações? Nós tivemos uma boa atuação no primeiro jogo Ganhamos de 2x0 No jogo choveu bastante no campo ali do Inglaterra, mas aí não deu para a gente jogar bem Porque estava muito moiado Nós perdemos um jogo de 2x0 E hoje então só a vitória interessa? Só a vitória interessa Ok garoto, boa sorte A Vaz é Nossa, reportagem de Nilson Gonçalves Inglaterra, mas aí não deu para a gente jogar bem Com licença, com licença, com licença Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha E com licença, com licença, com licença Eu cheguei chegando Tô cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha Que eu me perco todo O meu bandeiro quebra Meu cavaco chora E eu fico louco Louco pra te ver mexer E descer até o chão Abre a roda pra geral Bate na palma